Ei, eu conheço, eu tô mais um, hein? Uh, pro seu O que os olhos não vêm, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem E eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta gente linda na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu não quero que você entenda Que o meu amor é o amor de Kinga Eu não quero que você se entenda No meu amor é o amor de Kinga Eu sinto, 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 sinto Tu senti, eu senti, eu senti É sem a gente Eu sinto, 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 sinto Tu senti, eu senti, eu senti É sem a gente Eu sinto, 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 sinto Eu sinto, sinto, sinto